Música Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos aproveitar este momento para agradecer a você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar em sua casa. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Aproveite este momento, tire um minutinho aí, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã em nossa escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. Queremos neste momento enviar a saudação especial a todos os nossos irmãos do Proate, os nossos irmãos da terceira idade, que estão ligadinhos conosco todos os domingos pela manhã. Abra aí seus braços, receba aí um forte abraço bem gostoso aí de pastor Ailton, de irmã Judite. Deus abençoe você e toda a sua família, vocês têm sido uma bênção de Deus para a nossa igreja, para o ministério do nosso pastor e para a vossa família. Deus continue ajudando neste momento. Queremos, neste instante, irmãos, fazer uma oração para iniciarmos o nosso culto nesta manhã, nossa escola bíblica dominical. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade especial que nos concede estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para juntos te adorarmos e aprendermos a tua palavra, ó Deus. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os teus filhos que estão sendo alcançados neste momento através desta programação. Ao teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor, ilumina pelo teu santo espírito. Ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue dando força, saúde, vigor ao teu filho, Senhor. Ao evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos diretamente na produção desta transmissão, deste trabalho, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos, neste momento, adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tiver uma harpa cristã próxima de você, não tem problema. Estaremos colocando o hino aqui, a letra do hino aqui em tela, para que você possa nos acompanhar. E não perca esta oportunidade de adorar a Deus. Não há nada melhor do que no primeiro dia da semana, no dia de domingo. Domingo, que significa dia do Senhor, começar o dia adorando ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos convidar, neste momento, o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar com os irmãos os cânticos congregacionais. E, como já disse, não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos aqui na EBD, na Escola Bíblica Dominical, na TV, para louvar o Senhor, aprender a Sua Palavra. Queremos agradecer, primeiramente, ao nosso bondoso Deus, que nos proporciona o dom da vida. Agradecer também, fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor, presidente. E também agradecer ao escalado desta manhã. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Hino de número 224 da nossa harpa cristã. É o tempo de cegar. Glória a Deus. É o tempo de cegar e tu sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre estar a te chamar Jovem, jovem, obedece já Vem ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, desperta, faixe pronto E alerta queiras logo Respondeis-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, faixe pronto E alerta poucos dias São que restam para o cegador Rasga velas que recolhe Joias de esplendor Brilharão na tua coroa E darão fulgor Busca logo essas joias Deus é premiador Jovem, jovem Entra no labor Vem ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, desperta, faixe pronto E alerta queiras logo Respondeis-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, faixe pronto E alerta poucos dias São que restam para o cegador Amanhã já vai passando Não mais voltará Da colheita o tempo Brevemente fim dará E perante o teu Senhor vazio Te acharás Te acharás Jovem, jovem Obedece já Vem ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, jovem Jovem, desperta, faixe pronto E alerta por as logo Respondeis-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta, faixe pronto E alerta poucos dias São que restam para o cegador Aleluia Louvado seja o santo nome de Jesus para sempre Hino de número 225, amados É o próximo hino aí da sua harpa Se você chegou agora nessa programação Estamos louvando ao Senhor E você é o nosso convidado especial Ser valente Glória a Deus Na batalha contra o mal Ser valente Segue em marcha triunfal Ser valente Olha o alvo que é Jesus Que a vitória nos conduz Oh, não deixes tua cruz Ser valente Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o indômito valor Cheio do consolador Cheio do consolador Ser valente Ser valente Nunca rejeitando a cruz Ser valente Ser valente Ser valente Ser valente No Brasil No Brasil em terra No Brasil em terra ou mar Ser valente Ser valente Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Ser valente Estudando a cruz Estudando a cruz Então disse eu Estudando a cruz Efésios capítulo 6 Versículo 18 ao 20 Que diz o seguinte Orando em todo o tempo Com toda a cruz Falar Amém Queridos irmãos Neste momento Vamos orar o Senhor Pedir Que ele Possa nos ajudar Nesta manhã Iluminar O seu filho Que estará expondo A sua palavra E Através dele O Senhor possa falar Profundamente Aos nossos corações Nesta manhã Oremos Pai em nome de Jesus Queremos te render Graças Senhor Pela leitura De tua palavra Que foi realizada Senhor E aproveitar E pedir Uma oração E pedir Senhor Uma bênção especial Em favor do teu filho Senhor Que irá ministrar A tua palavra O ilumina Pelo teu santo espírito Nos revela Senhor Que tu queres Falar conosco Nesta manhã Através Desta lição Ó Pai Que tu possas Edificar Senhor Promover edificação Conscientização Ensinamento Senhor A todos que estarão Sendo alcançados Através desta programação Continua conosco Em nome de Jesus Nós pedimos hoje Para todos sempre Amém Queridos irmãos Vamos deste momento Adorar ao Senhor Com as nossas Contribuições E ofertas É o momento Em que Devemos Adorar Ao nosso Senhor Pois não adoramos Apenas Ao Senhor Com louvores Adoramos Também ao Senhor Com os nossos Dízimos E ofertas E convidamos Neste momento O auxiliar e professor Irmão Jonas Santana Para proceder Com a oração Pelos dizimistas E ofertantes Querido irmão Em Cristo Jesus Nós queremos Saudar a todos Com a paz Do Senhor E falar da nossa Alegria De estarmos aqui Na escola bíblica Dominical Para participar Desse culto É um culto Que acontece aqui Mas acontece também Aí na sua casa Querido irmão Em Cristo Jesus Um culto Você já percebeu Tem adoração Através dos louvores Tem adoração Também na reverência Na hora de ouvir A leitura Da palavra de Deus E com certeza O ato Da exposição Da palavra Também um ato De adoração Mas também Nós podemos Adorar a Deus Através dos Dízimos E das ofertas Deixa eu lhe dizer Uma coisa Nessa manhã De domingo Que a gente adora Também com os Dízimos Adoramos Com as ofertas Nós servimos A Deus Também Com as nossas Ofertas E eu quero ler Um versículo Nas escrituras sagradas Que mostra justamente Essa realidade Do serviço E que deve Ser um serviço Feito De maneira Voluntária Com o coração Aberto Para adorar O Senhor Lá no evangelho Santo evangelho De Lucas Capítulo 8 E o versículo De número 2 Até o versículo 3 Diz assim a palavra De Deus E também Algumas mulheres Que haviam sido Curadas De espíritos Malignos E de enfermidades Maria Chamada Madalena Da qual saíram Sete demônios E Joana Mulher de Cusa Procurador de Herodes E Susana E muitas outras Que o serviam Com as suas fazendas Fazendo referência Que elas serviam A Deus Também com as suas Propriedades Com as suas fazendas Querido irmão Em Cristo Jesus Uma forma De servir a Deus Uma forma De adorar a Deus É através Dos dízimos E das ofertas Faça isso Com alegria E com coração Voluntária E querido irmão E querido irmão A Igreja Evangelica Assembleia de Deus Aqui no estado De Pernambuco Pensando em você Que está em outro país Mas que acompanha A programação Da Rede Brasil Você que está Em outro estado Pessoas que estão Em cidades distantes Nós temos muitos irmãos Que no dia de hoje Nesse exato momento No domingo Estão trabalhando E não podem estar No culto Como são os demais Então pensando justamente Em você Que nesse momento Também quer adorar E servir a Deus Com os seus dízimos E suas ofertas A Igreja vem disponibilizar Alguns canais E o primeiro canal É esse que aparece Na tela agora É o site da Igreja www.edprplay.org.br Quando você clica nele Você vai ser redirecionado A uma página E você vai ver Que tem um botãozinho Lá em cima Com o nome Quero contribuir Clique nesse botão E dependendo Da natureza Da sua oferta Você pode fazer Nesse domingo de manhã Uma contribuição Para missões Uma contribuição Também para o sistema De comunicação Da igreja Você pode pagar Seu voto Você pode dar Um dismo Você pode dar Uma oferta Vai depender Da natureza Da sua contribuição Saindo dessa tela Você vai se deparar Com as contas Da igreja Tem um Paypal E PagSeguro Principalmente Para quem está Fora do Brasil Quiser fazer Esse ato De adoração De serviço a Deus Pode utilizar Tanto o Paypal Como o PagSeguro E para quem está Aqui no Brasil Na próxima tela Que aparece Você pode apontar A câmera Do seu celular Justamente Para o QR Code E você será Redirecionado A uma página Caixa Econômica Federal Bradesco Ou Banco do Brasil E logo abaixo Está o CNPJ Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco Está aparecendo na tela Mas eu vou repetir Para você 10 632 404 Mil ao contrário Dígito 51 Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Pernambuco Então querido irmão Em Cristo Jesus Se você puder participar Nessa manhã de domingo Porder fazer isso Faça com coração Voluntário Faça com alegria Estou falando Para pessoas Que são crentes Mas também Existem aquelas pessoas Que ainda não são evangélicas Mas que querem contribuir Faça Lembre de uma coisa A oferta Através dos dízimos E das ofertas Não garante a salvação Para ninguém Mas se você quer fazer Faça com coração Voluntário Acreditamos sim Confiando na palavra De Deus Que Deus pode também Lhe abençoar E eu quero convidá-lo Nesse momento Vamos orar ao Senhor Vamos falar com o Pai da Glória E a oração Que nós iremos fazer Iremos fazer uma oração De agradecimento De agradecer pela vida Pelas bênçãos Que Deus tem dispensado Pelo pão Que o Senhor Coloca em nossa mesa E vamos aproveitar Essa oração E vamos orar Por quem está desempregado Pelo Pai de família Que nesse momento Está nos assistindo E está querendo Uma porta de emprego Vamos orar ao Senhor Vamos falar com o Pai Celestial Chegue diante de Deus Nesse momento com fé Que Ele vai ouvir A sua oração Oremos ao Senhor Pai Eterno Cristo Amado Deus da Glória Recebe a nossa adoração Recebe a nossa gratidão Pela vida Pela salvação Senhor Te agradecemos Pelo pão Que Tu tem colocado Em nossas mesas E nesse momento Te pedimos Meu Deus Por aquela vida Por esse pai de família Por essa mãe Que está desempregado Que está pedindo Uma porta de trabalho Tu és o dono Pai De todas as empresas Que existem no mundo Tu és o dono Do ouro e da prata Tu podes Nesse domingo Tu tem poder E assim nós cremos De abrir até Uma porta de trabalho Para quem está parado Usa de misericórdia Não deixa faltar O pão Na mesa De nenhum dos Teus filhos E Deus eterno Esse que está fazendo Esse trabalho De maneira voluntária Como ato De serviço E adoração a Ti Que a Tua mão Poderosa Esteja estendida Sobre esse lar Abençoa essa vida Abençoa essa família No nome santo E poderoso De Jesus Amém Amém Querido irmão Em Cristo Jesus Você continua adorando A Deus Conosco Aqui na Rede Brasil E o pastor Nade Jaxo Saraiva Superintendente Das escolas bíblicas Dominicais Aqui no estado De Pernambuco Convida O presbítero Jair Suaguiar Para louvar O Senhor Nessa manhã De domingo E você continua Adorando A Deus A Deus Conosco Amém Vamos louvar Ao Senhor Amados Hino de número 255 Meu Redentor Na cruz morrendo Meu Redentor Minhas maldades Todas levou Se o recebes Tem seu amor Pois teus pecados Jesus perdoou Quando Deus Quando Deus O sangue vir Que Jesus Já verteu Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Deus quer salvar Ao fim o malfeitor Como promete Como promete Sempre fará Ele confia Oh pecador E pela fé Vida nova terás Quando Deus O sangue vir Que Jesus Já verteu Passará Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Breve-se Finda A tua luz E no juízo Tu vais entrar Não te detenhas Venha Jesus Que teus pecados Deseja pagar Quando Deus O sangue vir Que Jesus Já verteu Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Que maravilha Que grande amor Se hoje Se hoje Crer E salvo Serás Cristo Te chama Vem pecador E gozo E gozo eterno No céu Fluirás Quando Deus O sangue Vir Que Jesus Já verteu Passará Passará Sem te ferir No Egito Assim sucedeu Amém Glória a Deus Queridos irmãos Chegou o momento Especial Momento mais importante De nossa Escola Bíblica Dominical Acredito que você Que está nos acompanhando Neste momento Estava ansioso Por este momento Por esta hora Momento da exposição Da palavra E queremos Que você Que pegue seu caderninho De anotações Pegue sua Bíblia Sua revista de Escola Bíblica Dominical Se você não tem revista Não tem problema Estaremos Dispondo o texto Aqui em sua tela Para que você possa Acompanhar Cada tópico Que está sendo ensinado Mas é importante Que você tenha aí Junto A você Uma caneta Um papel Um caderninho De anotações Para ir anotando O que aqui Na Escola Bíblica Dominical Nós fazemos a exposição Da lição Desta semana Mas é importante Que você esteja escrevendo Para fixar o conteúdo E depois esteja Revisando o conteúdo Para continuar crescendo Na graça E no conhecimento Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Então neste momento Nós gostaríamos Formar os irmãos Que tem sido escalado Pelo nosso pastor Presidente O professor E auxiliar Irmão Jonas Santana E ele estará Fazendo a exposição Da lição Desta semana Meu querido irmão Em Cristo Jesus Como é bom Estar aqui Na casa de Deus E eu quero Nesse momento Saudar todos Com a paz Do Senhor Jesus Agradecer a Deus Por essa oportunidade Maravilhosa De estarmos Na sua casa Para aprendermos Juntos A palavra do Senhor Queremos também Aproveitar o momento Para agradecer Ao nosso querido E amado Pastor Presidente Ailton José Alves Pela oportunidade Facultada De estarmos Aqui Juntos Para aprender A palavra De Deus Então querido irmão Em Cristo Jesus Nós temos hoje Uma lição Muito importante Que é a lição De número 6 Que vai aparecer Agora aí Na sua tela Que tem este título Orando Contribuindo E fazendo missões Vamos ler o textuário Você que está em casa Nos acompanhe Vamos ler o textuário Já está na sua tela Diz assim Se você puder Nos acompanhar Em casa Vamos ler juntos O textuário Da lição Diz Depois disso Ouvi a voz Do Senhor Que dizia A quem enviarei E quem há De ir por nós Então Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Isaías capítulo 6 Versículo 8 E a nossa verdade prática Diz o seguinte Nem todos São chamados Para ir ao campo Missionário Mas todos Têm a responsabilidade De orar E contribuir Com essa obra Vamos comentar O título da lição Como sempre fazemos aqui Na escola bíblica dominical Existem três palavras Que eu quero chamar Sua atenção Para o título Da lição Primeiro é Oração Contribuição E o fazer Observe os verbos Que estão sendo Utilizados aqui Orar Contribuir E fazer Mas fazer o que? A obra missionária Tudo gira em torno Da obra missionária Se você imaginar Nesse momento A palavra missões E em cima está lá Oração De um lado está lá Contribuição E do outro lado está lá A realização O que significa isso? Que oração Contribuição São elementos Que são Que estão Interligados A obra missionária Não tem como Eu separar Missão A missão da igreja Da oração Não tem como Eu separar Missões Da contribuição Não dá para falar De missões Somente no campo teórico E não fazer Veja que o nosso título É bem pertinente E outra É bom chamar a atenção Também Que as palavras Como foram propostas Dispostas No título da lição Estão No gerúndio Olha Orando Contribuindo Fazendo Missões Olha os verbos Que estão sendo Utilizados Vou Não me tenha Por repetitivo Mas quero deixar isso Bem claro Orar Contribuir E fazer Orando Contribuindo Fazendo Missões Observe que é algo Que é contínuo Não é uma coisa Que começou no passado Houve interrupção Em algum momento E a igreja parou De fazer Não A igreja Continua orando A igreja Continua contribuindo E continua fazendo Então O objetivo Da lição de hoje É justamente Incentivar Mais ainda A oração A contribuição E também O realizar O fazer Missionário Na nossa Verdade Prática Que nós lemos Com você Apareceu aí na sua tela Que é a verdade Que deve ficar O que é que a gente aprende Por isso o nome Verdade Prática O que é que a gente aprende Com o tema da lição Com a lição em si O que é que eu devo praticar Depois disso A verdade prática diz Nem todos são chamados Para ir ao campo Missionário Mas todos Têm a responsabilidade De orar E contribuir Com essa obra Falando mais especificamente Sobre essa verdade Prática Aqui você consegue Identificar Dois grupos De pessoas Primeiro O grupo de pessoas Que eu falo Fazendo referência A crentes Existe Aquele grupo Que é selecionado Por Deus É Deus É Deus quem chama Para a obra missionária É Deus quem capacita Para a obra missionária E é Deus Quem envia Por intermédio Da igreja A referência Para isso Está em Atos dos Apóstolos Capítulo 13 Versículo 1 E versículo 2 Ali está O protótipo Está a lição A forma De como deve fazer É o Espírito Santo De Deus Quem separa Por sinal Em Atos capítulo 13 Versículo 2 A Bíblia diz assim E disse o Espírito Santo Vamos abrir esse texto Já estamos na escola dominical Mesmo sabendo Que é conhecido Mas vamos abrir A palavra de Deus Acompanhe Conosco Capítulo 13 De Atos dos Apóstolos E o versículo De número 2 Diz assim E servindo Eles ao Senhor A igreja Estava servindo Ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo A partaime A Barnabé E a Saulo Para a obra Que eu vos tenho chamado Veja que foi Do interesse E da determinação Do Espírito Santo Indicar As pessoas Que iriam Para a obra missionária E ele colocou Nessa ordem Barnabé E Saulo E o Espírito Santo Disse Para a obra Que eu vos tenho chamado Observe que É responsabilidade Do Espírito Santo Chamar Indicar Separar Agora observe O versículo 3 Diz o seguinte Então Jejuando E orando Pondo sobre ele As mãos Os despediram Então Deus separa E o Espírito Santo Por intermédio Da igreja De Cristo É justamente Quem envia Então Esse é o primeiro grupo Mas existe Um grupo maior Um grupo maior Não é maior Em função Não É maior Em quantidade Que são Aquelas pessoas Que não vão Para o campo Missionário Que não vão cruzar As fronteiras Do país São os crentes Esses Esses aí Os crentes Em Cristo Jesus Tem a responsabilidade Todos nós Temos a responsabilidade De evangelizar Meu querido irmão Olha Ninguém salva Só quem salva É Jesus de Nazaré Há um Homem não salva Só Cristo É quem pode salvar E a responsabilidade Da igreja Não é salvar As pessoas Mas é pregar O evangelho Que pode trazer Salvação Aquele que aceita E o que é evangelho São justamente Boas novas Então na verdade Em prática Tem dois grupos Aqueles que são Selecionados Por Deus Para o campo Missionário E fala também Desse grupo maior Dos crentes Em Cristo Jesus Que em qualquer local Não é somente No domingo à tarde Estou dizendo aqui Em Pernambuco Que no domingo à tarde As campanhas Evangelizadoras Elas saem Para evangelizar Não é somente No domingo à tarde Mas é no dia a dia Na prática da vida cristã Que a gente prega E ensina A palavra de Deus Outra coisa também Que é possível ver Na verdade prática Que está bem Atrelada ao tema Da lição Observem Também dois grupos Tem Oração E contribuição Não dá Para separar Os dois grupos Isso aí Eu sou do grupo Que ora E não sou do grupo Que contribui Não O grupo Da oração Que também Que também É o grupo Da contribuição Então há pessoas Que nunca vão cruzar As fronteiras Mas podem Pertencer ao grupo Que ora E ao grupo Que contribui O fazer missionário Internacional É Deus seleciona Então eu nunca vou cruzar As fronteiras Mas eu posso orar E eu posso justamente Contribuir Então querido Isso é O tema Da nossa lição Esboçado Agora vamos Para a nossa leitura Bíblica em classe Se você tiver Com a sua lição Pegue ela Ah professor Estou sem lição Da escola dominical Então vamos Abrir A Bíblia Vamos para Efésios capítulo 6 Eu quero chamar A leitura bíblica Em classe Que aparece aí Na sua tela Efésios capítulo 6 Versículo 18 ao 20 Diz assim Orando em todo o tempo Com toda oração E súplica no espírito E vigiando nisso Com toda perseverança E súplica Por todos os santos E por mim Para que me seja dada No abrir da minha boca A palavra Com confiança Para fazer notório O mistério Do evangelho Volta a tela Aqui para a gente Leitura bíblica Em classe Você que está Nos acompanhando Tem algumas palavras Que precisam aqui Ser grifadas Ser destacada Paulo diz assim Orando Observe que é um ato contínuo Orando Orando Em todo o tempo Em qualquer tempo E Paulo diz assim Olha Que essa oração Deve ser Em súplicas Vigilante E perseverante Olha o caminho Que o apóstolo São Paulo Está indicando Oração Uma oração Uma oração Que se manifesta Através da súplica A Deus E uma oração Que seja Perseverante E Paulo diz Por todos os santos Ou seja Por todos os crentes Em Cristo Jesus Então a oração Faz parte Da natureza Da igreja cristã Aí no versículo 19 Paulo inclui Um pedido especial Ele diz assim Ore também Por mim A oração Com súplica Perseverante Não desista De orar Mas ore também Por mim Para que Aí ele vai dar A finalidade De estar pedindo oração Para que me seja Dada No abrir Da minha boca A palavra Com confiança Para fazer notório O mistério Do evangelho Antes de falar Da palavra Da confiança Palavra com confiança É o que está No versículo 19 É chamar a sua atenção Para a questão Do mistério Você está lendo Na sua bíblia Aí está lá Mistério do evangelho Isso pode ser esclarecido Em Efésio capítulo 3 Se você pegar Todo o livro de Efésio Capítulo 3 De Efésio Você vai ver Paulo falando Que existia um mistério Que estava oculto Que mistério Que mistério Era esse Mas que agora Foi revelado A seus santos Apóstolos E profeta De que os gentios Quem são os gentios São pessoas De outras nacionalidades Aquele que não é judeu Paulo diz Olha Judeus E gentios Ou melhor Pessoas de outra nacionalidade Em Cristo Jesus Formam um único corpo Que corpo é esse Formado em Cristo Se chama Igreja Então esse era O mistério revelado Então Paulo diz O mistério do evangelho É esse É que em Cristo Independente da nacionalidade Mas em Cristo Está a igreja Se forma a igreja Do Senhor Jesus Muito bem Mas O versículo número 19 Nós lemos Que ele diz assim Orem por mim Para que no momento Que eu abri a minha boca A palavra de Deus Saia com confiança É a palavra dele Veja que Paulo está dizendo A nossa responsabilidade É pregar E pregar com confiança Porque quem salva Justamente É Jesus Deixa eu chamar também Sua atenção Para um Uma coisa desse versículo No versículo 19 Quem está pedindo oração Aqui é Paulo Aí você Então tudo bem Nós estamos vendo aqui No texto bíblico Olha Mas Paulo Preste bem atenção nisso Paulo é considerado Um gigante na fé Por sinal até o autor Da lição colocou isso Lá no esboço Paulo Ele é um gigante Na fé Paulo foi um homem Separado Selecionado por Deus Enviado pela igreja Paulo fez a primeira Viagem missionária Segunda e terceira Viagem missionária Se você Se você somar O percurso de Paulo Por terra e por mar É imenso O que Paulo fez Para a época É algo gigantesco Mas Com todas Essas habilidades E capacidades Que Deus Concedeu a Paulo Mas Paulo Não abria mão De uma coisa Chamada Oração Paulo diz assim Eu preciso Sabe por que Querido irmão Em Cristo Jesus Porque só se vence Por intermédio De oração Por maiores Que venham a ser A habilidade Que as habilidades Que as pessoas Venham Venham ter Vamos continuar Ainda Na nossa leitura Bíblica em classe Você já viu Que eu chamar Sua atenção Para o Paulo Que está pedindo Oração Para que no abrir Da boca Seja dada Osadia Confiança E é isso Que a igreja Deve fazer Orando por todo Missionário Para que a osadia E a confiança Seja dada No abrir Da boca O versículo 20 Diz Pelo qual sou Embaixador Em cadeias Olha o que está Aparecendo na sua tela Versículo 20 Para você nos acompanhar Pelo qual sou Embaixador Em cadeias Paulo estava preso Para que possa Falar dele Livremente Como convém Falar Querido irmão Paulo está dizendo Aqui olha Sou embaixador Em cadeias Ou melhor Estou preso Mas olha por mim Para que essas cadeias Sejam libertas Para que isso Seja aberta E eu possa Falar Livremente Do evangelho De Cristo Então como é Que essas cadeias Vão cair Através de oração Como é que a palavra Vai ser falada Com confiança Através de oração Você está percebendo Que a oração Ela é fundamental Na obra missionária Não tem como Logo no início Nós falamos aqui Para você E volto a falar Novamente Não dá Para fazer Missões É impossível Fazer missões Sem oração E sem Contribuição Vamos lá Para o nosso texto Ou melhor Vamos lá Para o nosso comentário Da lição Já que nós já comentamos A leitura bíblica Em classe Eu quero chamar Inicialmente O tópico 1 Da lição E o item 2 Porque o item 1 Nós já comentamos Coloca na tela Por gentileza O tópico 1 E o item 2 Interceder Tem alguns versículos Aqui que são fundamentais Para a gente Orar Devemos orar Para que as portas Do evangelho Sejam abertas Orar Para que os corações Das pessoas Se abram A mensagem Da salvação Que os missionários Tenham ousadia Para testemunhar E pregar o evangelho Efésios capítulo 6 E o versículo De número 19 Querido irmão Volta a tela Aqui para a gente Vamos abrir A nossa Bíblia No livro de Colossenses Eu quero convidá-los Para abrir A Bíblia Nós já falamos Aqui em outras Ocasões Que o livro Texto da Escola Dominical Não é a lição É a Bíblia A palavra de Deus Capítulo 4 De Colossenses Versículo 2 E versículo 3 É Paulo está dizendo Interceda Sim, mas interceder Para que? Vamos acompanhar O texto bíblico Interceder Para que Sejam abertas Oportunidades Para se pregar o evangelho Olha o capítulo 4 Versículo 2 De Colossenses Diz assim Perseverai em oração Velando nela Com ações de graça Mais uma vez A palavra Perseverai Versículo 3 Orando também Juntamente Por nós Para que Deus Nos abra A porta Da palavra Afim de falarmos Do mistério De Cristo Pelo qual estou Também Preso Paulo está dizendo A porta Da palavra Precisa estar Aberta Mas para ela Estar aberta Ore conosco Aí você pergunta Mas não tinha oportunidade Naquela época Tinha Tem oportunidade Tem oportunidade De Deus Tem Mas meus queridos Irmãos Nós estamos falando Aqui de uma guerra Sim Uma guerra De caráter espiritual Quando você Meu querido irmão Sai Com a Bíblia De baixo do braço Para pregar o evangelho Você incomoda O reino das trevas Então da mesma maneira Que a igreja Se prepara Para anunciar O evangelho De Cristo Para dizer Que Jesus salva Que Jesus cura Que Jesus batiza Com o Espírito Santo Que Jesus voltará Nós estamos lidando Não é com pessoas Mas é com a guerra De caráter espiritual E quando entramos Nessa guerra A oração É um dos instrumentos Necessários Aí Paulo diz o seguinte Ore para que as portas Do evangelho Venham ser Aberta Ou melhor Para que a gente Tenha a oportunidade De falar Da palavra De Deus Ainda no segundo livro De Terça Anolescência Capítulo 3 Está lá no comentário Mas vamos ler Esse versículo junto Eu quero que você Abra a sua Bíblia Conosco Para ver Os pedidos De oração Do apóstolo São Paulo Capítulo De número 2 Desculpe Capítulo 3 Da segunda Epístola Os terça Anolescências E o versículo De número De número E o de número 2 Acompanhe conosco Isso Esse raciocínio Paulo pediu Que os crentes Orassem Para que ele Tivesse Osadia No falar Paulo está pedindo Que os crentes De Colossos Orem Para que as portas Do evangelho Venham ser abertas E Deus lhe conceda A oportunidade Agora O apóstolo Está pedindo Que a igreja Ore Para que ele Venha ser livre Dos homens Maus Que querem matá-lo Capítulo 3 Versículo 1 Diz assim No demais Irmãos Rogai por nós Para que a palavra Do Senhor Tenha livre curso E seja glorificada Como também o é Entre vós Aí o versículo 2 Ele diz assim Para que sejamos livres De homens Dissolutos E maus Porque a fé Não é De todos Só para complementar Ainda O texto O versículo 3 Diz assim Mas fiel ao Senhor Que vos confortará E guardará Justamente do maligno Paulo está dizendo Ore pela gente Porque existem Homens maus Homens dissolutos Que muitos deles São utilizados Como instrumento Do diabo Para impedir O livre curso Da palavra De Deus Orem Para que a gente Venha ser Libertos Eles não nos alcancem Agora Deixa eu só Chamar a sua atenção Para algo Desse versículo Do capítulo Do versículo 2 Paulo não está Dizendo assim Ore para que Deus Mate Ore para que Deus Faça Fulmine E essa pessoa De uma vez Por tudo Não Paulo diz assim Ore para que Nós sejamos livres Para que essas pessoas Não nos alcancem Para que a mensagem Do evangelho Não seja impedida E por que Paulo Não está pedindo Vingança Porque querido A mensagem Do evangelho É destinada A todos Os homens Nós oramos Para que Jesus Venha salvar Não é somente O homem Trabalhador Que tem a sua família Que cumpre Suas obrigações Não é o cidadão De bem A gente ora Porque a mensagem Do evangelho É para libertar Qualquer pessoa Nós estamos aqui Na igreja Nesse momento Pregando o evangelho Para você Mas você sabia Que existem locais Espalhados nesse mundo Até em presídios Que assistem Programação evangélica E que o interesse De Deus É salvar Independente Da condição social Independente Da fama Dentro da sociedade O Jesus Que salva Cornélio Para você Que está chegando Agora na escola Dominical Atos capítulo 10 Que diz que Cornélio Era um centurião romano Um homem Que cumpria Com todas As suas obrigações E cheio De adjetivos bons Temente a Deus Deus Diz a Bíblia Davi de Mola Frequentava o culto Só não era crente Jesus salva o Cornélio Esse homem nobre Podemos aqui Rotulá-lo Como um homem nobre Mas o mesmo Jesus Que salva o Cornélio É o mesmo Jesus Que salva também Uma pessoa No estilo do gadareno Endemoniado Rejeitado A Bíblia diz Que ele andava Pelos montes O rano Que ninguém poderia Conter aquele homem A Bíblia é tão específica Que a palavra de Deus Diz que cadeias De ferros Eram colocadas nele E ele simplesmente Por causa da força Maligna Que estava ali Quebrava aquelas cadeias Um homem Um homem que ninguém Que ninguém queria Ter junto dele Mas o Evangelho Chegou Ali naquela criatura Também Então A oração da igreja É para que Deus Venha salvar A todos Independente Da ideologia Da fama Do passado Querido Querido Irmão Em Cristo Jesus O pior Imaginal Que tiver Na face Da terra O pior De todos eles É alvo Do amor De Deus Pior Aquele Mais grotesco Que você possa Imaginar Deus Ama O pecador Mas Aborrece O pecado E enquanto O pecador Estiver É vivo Existe um Deus Que trabalha Para que essa pessoa O reconheça Como Senhor E Salvador Jesus Como Senhor E Salvador E se reconhecer Mesmo que esteja Atrás das grades A salvação Dessa pessoa Está garantida Porque quem salva É Jesus De Nazaré Por isso que o apóstolo São Paulo Diz assim Ore pela gente A gente seja livre Do homem mau Mas ele diz assim Vamos orar Para matar o homem mau Não Vamos orar Para que as cadeias E as prisões Caiam por terra E essas pessoas Reconheçam Que Jesus É o Senhor E o Salvador De toda A humanidade Então essa é a oração Do apóstolo São Paulo Querido irmão Vamos ainda Vamos continuar Na escola bíblica Dominical E nesse momento Eu quero chamar Sua atenção Para nós irmos Para o tópico Dois Contribuindo Com missões Vai aparecer agora Na sua tela O tópico 2 Tópico 2 O item 1 Diz assim O sustento Dos missionários Com base Na leis Do antigo testamento Quando Deus ordenou Que os sacerdotes E levitas Deveriam ser sustentados Por meio Das ofertas Das pessoas Levítico Capítulo 7 Versículo 28 Até o 36 Número Capítulo 18 Versículo 8 Até o versículo 21 O apóstolo Paulo Instruiu Aos coríntios Em capítulo 9 E o versículo 14 Volta a tela aqui Para a gente De maneira proposital Ou sofisticada Você viu na tela O versículo Mas vamos abrir A palavra de Deus Junto conosco Nessa manhã Capítulo 9 E o versículo De número 14 E antes de ler De ler Vamos fazer Algumas considerações Observe O tópico 1 Está tratando Da oração É assim que a lição Está organizada Tópico 2 Está falando Da contribuição Então nesse exato momento Vamos falar De contribuição E a base Que está sendo utilizada Pelo autor aqui É o livro de Levíticos E o livro de Número Por quê? Os levitas Aquela tribo Que foi selecionada Por Deus Mas que não ganhou Heranças territoriais Os levitas A descendência De Levi Aí por isso Os levitas Que foram selecionados Para servir Ao templo do Senhor Falo Quando falo Templo Me referindo Ao tabernáculo Aquele tabernáculo Tinha um grupo De trabalhadores Que estavam envolvidos Na manutenção Envolvidos justamente No preparo Da tenda Da congregação Tanto na montagem Como na desmontagem Carregar as As tábuas Encarregar a arca Já tivemos Uma lição aqui Com certeza Essas lições Sempre voltam Iremos um dia Falar justamente Sobre o tabernáculo Serviço A Deus no tabernáculo Enquanto as demais Tribos tinham Seu território Os levitas Não tinham Aí foi que Deus Fez Deus disse Que os levitas Seriam sustentados Entenda levita Como sendo os Trabalhadores Do templo Seriam sustentados Pelas ofertas Do povo Então é um Princípio bíblico Que está Respaldado Através De vários textos E a própria fala Do Senhor Está lá Que os levitas Devem ser mantidos Com oferta Que traz Do povo Então o apóstolo São Paulo Apropriando-se Dessa base Do Antigo Testamento Ele vai dizer O seguinte Que aqueles Que são Separados Exclusivamente Para a obra De Deus Então eles Têm que ser Mantidos Também Pela igreja Nós teremos Uma lição Específica Sobre isso Só essa questão Da contribuição Mas eu quero adiantar A você Que há Um respaldo Bíblico Observe Agora vamos ler Agora a gente pode ler Primeiro livro de Coríntios Capítulo 9 Versículo 14 Assim ordenou também O Senhor Aos que Anunciam O Evangelho Que vivam Do Evangelho Então quando a igreja Contribui Para manter O missionário Isso não é Um modismo Isso não é É uma determinação Congregacional Nós estamos Falando Isso aqui Antes de tudo É um princípio Bíblico Que começa No Antigo Testamento E Paulo diz De maneira Muito clara No capítulo 9 Versículo 14 Assim ordenou Também o Senhor Que aqueles Que anunciam O Evangelho Que vivam Do Evangelho Então a contribuição Que a igreja faz É bíblico Então quando você Contribui Meu querido irmão Para a obra missionária Para a manutenção Da casa de Deus Como toda essa programação É mantida pelos Dismos e pelas ofertas E aqui merece uma ressalva No qual sentido Nós não vendemos nada Nós aqui Você acompanha A programação Da Rede Brasil Se a gente Não vende Aqui oração Sabe A gente não vende A P3 Para você colocar Em casa Para ser abençoado Não A única coisa Que a igreja faz Porque é bíblico Bíblico É anunciar A palavra De Deus Que transforma Vidas E quando a igreja Contribui Toda essa estrutura É mantida Pela contribuição Da igreja E quando um crente Faz isso Com certeza Há um Deus No céu Deixa eu trazer Essa palavra Que eu sei Que está vindo Dos céus Para dizer a você Meu querido irmão Em Cristo Jesus Eu acredito Acredito Firmemente Que é uma orientação Do Espírito Santo Do Senhor Para dizer a você Nessa manhã de domingo Deus não lhe selecionou Para você cruzar As fronteiras Mas aquele Que está lá Do outro lado Precisa Da sua contribuição Mas quando você Contribui De coração Quando você Contribui Sabendo Que aquilo Está sendo utilizado Para a expansão Do reino Dos céus Existe um Deus Nos céus Que honrará E que continua Orrando a contribuição Dos seus filhos Porque Deus É fiel Meu querido Irmão em Cristo Jesus Aquele que investe No reino de Deus A Bíblia diz Que a gente Acumula Tesouros Nas regiões Celestiais Que a gente Não pode pensar Somente Aqui embaixo Não Que aqui embaixo As coisas passam Mas contribua Com prazer Não pode ir Mas você Pode contribuir Não é o valor Não está se falando Aqui da quantidade Está se falando Da qualidade Do coração Que chega Diante de Deus Dizendo assim Senhor Isso aqui É pra tua obra Porque onde o Evangelho Chega Transforma Tem missionários Nossos Vou falar aqui Da nossa casa Que chegou Com a pregação Do Evangelho E hoje tem Vidas salvas Salva das drogas Salva do mundo Salva desse mundo Perverso e mal Que se afastou Famílias que foram Reestruturadas Pessoas que deveriam Estar hoje Lá na sepultura Mas o Evangelho Chegou Pro intermédio De um missionário E a sua contribuição Ajudou E pessoas estão Viva Pra glória de Deus Então faça Com prazer Sabendo Que nesse ato De contribuição Existe um Deus No céu Que vai suprir Todas as tuas Necessidades Confie e creia E creia Principalmente Que você está Juntando o tesouro No céu Não faça por barganha Não é isso Que a Bíblia ensina Eu vou dar Senhor Pra tu me abençoar Aqui Nessa Nos bens materiais Não Dê a Deus Dê pra obra dele Que com certeza O Senhor vai te dar Livramento Vai abrir porta Vai te ajudar Mas faça isso Com o coração Desprendido No sentido De adoração O Senhor Quando você contribui Há um missionário Do outro lado Que está sendo mantido E sustentado Pela igreja E respeitando Um princípio bíblico Capítulo 9 Eu vou citar Num tempo repetitivo Porque é Bíblia É Bíblia 9 e versículo 14 Primeira Coríntia Aqueles que Anunciam o Evangelho Que vivam Do Evangelho Quem está falando Justamente Apóstolo De número Paulo Vamos voltar Para o nosso Comentário da lição Eu quero justamente Ler com você Ainda Nós estamos No tópico 2 Da lição Tem a igreja De Filipos Ele vai citar Filipenses capítulo 4 Está aparecendo Na sua tela Filipenses capítulo 4 Do versículo 10 Até o versículo 20 Que diz assim Encontramos ensinamentos importantes Acerca do modo Como os primeiros missionários Receberam apoio financeiro Após ter deixado A cidade de Filipos O apóstolo Paulo Foi a Tessalônica Para pregar o Evangelho E os filipenses Enviaram o apoio financeiro Imaterial Para o apóstolo Filipenses capítulo 4 Versículo Número 16 Para ganharmos tempo Vamos lá Para o item 2 Do tópico 2 Você já sabe Que a questão Da contribuição É de extrema importância E teremos Uma lição específica Sobre isso Vamos lá Para o item Vai aparecer na sua tela Já está na sua tela Contribuir para missões É juntar tesouros no céu Em Mateus capítulo 6 Versículo 20 Lemos Mais a juntar Tesouros no céu Onde nem a traça Nem a ferrugem Consomem Onde os ladrões Não minam Nem roubam Esse versículo Revela um contexto De quem domina O coração do ser humano O tesouro no céu Ou o tesouro na terra Que é mamão Nesse sentido Podemos afirmar Que quem financia A obra missionária Está ajudando A juntando tesouros No céu Pois a sua atitude Faz com que Os resultados extraordinários Sejam reconhecidos Na eternidade Querido irmão Deixa eu só reforçar Que nós comentamos Sobre isso aqui Esse item 2 Diz assim Respaldado em Mateus capítulo 6 Versículo 20 Aquele que contribui Para a obra de Deus Está ajuntando tesouros No céu A recompensa É certa Então Eu já Vou direto Para o item 3 Da lição Do tópico 2 Item 3 Contribuir para a missão É um privilégio Coloca na tela Por gentileza Nem todos Nem todos tem a lição Da escola dominical Somente para ler Mesmo a parte Que está em negrito Contribuir para a missão É um privilégio Vem aqui para a gente Por que um privilégio? Olha Você é um salvo Em Cristo Jesus Você é um crente Você tem sua família Nós estamos falando aqui Para um público Muito amplo Mas você Gosta Porque você é crente Em Cristo Jesus E no momento Que você Contribui para a missão Que você pode Contribuir Para as missões De diversas maneiras Pode ser Através de um valor monetário Que privilégio grande Em saber Que quando o missionário Está lá No outro país Que almas Quando vem os resultados De famílias Que se entregaram Para Jesus De uma igreja Que está crescendo Saber que Eu também sou Participante Daquele evento Porque a missão E se faz assim Com as mãos Daqueles que contribuem E você Olhar as fotos Saber das notícias E dizer Ver crianças Olha Crianças Jovens Que era para estar No mundo Perdido Envolvido De todo tipo De droga De coisa Que não presta E saber E saber que esses Agora estão Estão na igreja De Cristo E foi a sua Contribuição Pequena Que você acha Que é pequena Mas não é grande Que fez com que Esses jovens Estivessem ali Aí você fica Se imagine Se imagine Na seguinte situação Pode ser o seu filho Se fosse seu filho Sua mãe Seu pai Seus parentes Então é um privilégio Muito grande Saber que tem pessoas Que estão sendo Alcançadas Pelo evangelho Por causa Da nossa Contribuição Aí há um Deus No céu Que está Registrando Tudo Nada pode Passa batido Diante do Senhor Por isso Mais uma vez Eu reforço Faça com amor E com dedicação Faça com alegria Querido Vamos lá Para o tópico 3 Vamos agora Para a próxima Etapa da lição Falamos da oração Falamos da contribuição E agora Vamos falar Do fazer missionário Tópico 3 Da lição Coloca aí na tela Por gentileza A chamada Para ir Deus quer usar Cada crente Todo cristão Deve estar pronto Para ir E para fazer O trabalho Missionário Levando as boas Novas de salvação Aos moradores Do campo E da cidade Volta a tela Aqui para a gente É Eu acho que o tema Da lição Por isso que a gente Começa geralmente Pelo tema Orando Contribuindo E fazendo Lembra que nós Falamos de dois grupos Então aqueles Que são selecionados Exclusivamente Pelo Senhor A chamada Específica É mais claro Uma chamada Específica Para o campo Missionário E eu posso Estar falando Para uma pessoa Que tem uma chamada Específica Para um campo Missionário Mas a responsabilidade Da igreja Da igreja É pregar Então cada crente Em Cristo Jesus A partir do momento Que ele aceitou A Cristo Como salvador Ele faz parte Do corpo De Cristo Eu acho lindo O que o apóstolo São Paulo Diz no capítulo 12 Da primeira epístola Os coríntios Dizendo o seguinte Comparando a igreja Como corpo Cristo é a cabeça Mas nós somos Um corpo Mas há uma expressão Paulina Que chama muito A minha atenção É quando Paulo diz assim Que ele pega Que Deus pega Os membros E coloca no corpo Como ele quis Significa que No ato Que você aceitou Jesus como salvador Quem lhe incluiu No corpo Ele deu Dões E talento Específico Foi Deus Sim Todo crente salvo Lavado Remido Pelo sangue De Cristo Jesus Tem um dom Nunca diga assim Que não tenha dom Você tem um dom Você tem um talento Você tem uma posição Específica No corpo de Cristo É por isso Que Existe Missões E existe Alas A igreja Servos de Deus Que vão fazer Trabalhos Que outros Não podem Aí aqui O autor da lição De maneira direta Ele está dizendo O seguinte Existem aquelas Missões internacionais Mas existe A missão Local Existe a missão Urbana Que é Esse crente Que faz Ou faz Se ele é Um obreiro Da igreja Mas existe Aquele que não é Obreiro É um membro Da igreja É um crente salvo Mas sabe Onde é que ele atua Talvez nos hospitais Onde ele atua Lá na escola Lá na cidade Lá no trabalho Ele atua como Anunciando o evangelho E como é que a gente Anuncia o evangelho Anuncia o evangelho Falando Pregando Usando a bíblia Como nós estamos fazendo Agora de manhã Pegando a palavra de Deus Lendo a palavra de Deus E dizendo Jesus está falando aqui Mas uma forma também De anunciar o evangelho Não é só falando É vivenciando A palavra de Deus Porque o testemunho Fala mais alto Do que muitas vezes As nossas palavras Por sinal Lá em Mateus capítulo 5 Eu quero ler esse texto Com você Vamos abrir a bíblia É ler esse texto Com você Mateus capítulo 5 Versículo 13 Eu só vou antecipar Isso está lá No esboço da lição Capítulo 5 Versículo 13 E o 16 diz o seguinte Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Com o que há de salgar Para nada mais presta Senão para ser Lançado fora E ser pisado pelos homens Aí no versículo 16 Diz assim Assim resplandeça a vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas obras E glorifique o vosso Pai Que está nos céus Paulo está dizendo o seguinte Testemunho Crente é sal Crente é luz Isso fala de testemunho cristão Então querido irmão Seu testemunho Falou muito alto E o testemunho verdadeiro É aquele que a gente Vivencia a palavra de Deus Tem pessoas que se entregaram Eu posso estar falando Para pessoas que conhecem Muito bem isso na prática Que se entregaram para Jesus Porque viram aquele procedimento Ético, bíblico, cristão Tinha um salvo em Cristo Jesus E viram que aquele Era o procedimento correto E foi alcançado pelo Evangelho Então amado Irmão em Cristo Jesus Tem trabalho para todo mundo Na casa de Deus Tem trabalho para todo mundo Eu sei que é um dia de domingo Falando para alguém Que está trabalhando Mas eu também falo Para muitos irmãos Nesse momento Nós temos irmãos acamados Talvez essa mensagem Está chegando para você Meu querido É o idoso Que está acamado É o irmão Que está na cadeira de rodas Por alguma enfermidade Ou muitas vezes Até pela idade mesmo Que não tem aquela disponibilidade De estar na igreja O nosso pastor presidente O nosso pastor Ailton José Alves O homem de Deus Que Deus selecionou Para estar nessa época Nessa geração Quando pensou nessa programação Pensou nessa pessoa Que está lá Que quer vir para a igreja Mas não pode Então a igreja vai até ele E talvez você se sinta Dizendo assim Mas eu não posso fazer Feito muitos De estar numa rua Entregando a literatura Se está falando De estar num canto Porque a idade A doença Muitas vezes Muitas vezes não Limitam as pessoas Mas querido irmão Faça parte Do grupo que ora Você tem oração Seu pai Está junto de você Ore que você está juntando Tesouro no céu Ore para que as portas Do evangelho Sejam abertas Existem locais Que o evangelho Não tem dificuldade Para entrar Ore para que Deus Dê osadia Aos pregadores Para que Deus Jeová dos Exércitos Possa atuar Por intermédio Da pregação Da palavra E ore para que Cadeias Quando eu falo De cadeias Estou falando De correntes Que Satanás Tem laçado Muita gente Tem laçado Tem amordaçado Tem cegado Muita gente Mas quando você Que está em casa Ora Deus faz milagre Os olhos dessas pessoas São abertos E o evangelho Pode ser introduzido E a pessoa Tomar uma decisão Para Jesus Então Querido Essa oração Nós já vamos Essa lição Nós vamos finalizar ela Nós vamos finalizar Da seguinte maneira Finalizar assim Orando Falando da oração Da contribuição E falando da chamada Falei mais No aspecto geral Mas tem aqueles Que são chamados De maneira específica Que é o item 3 Tópico 3 E o item 2 Chamada missionária Há pessoas Que são chamadas Por Deus Talvez eu possa falar Para uma pessoa Que nesse momento Está aí na sua casa Ou no seu trabalho Dizendo Como vai ser Meu querido Olha Deus Jeová dos Exércitos Tem caminhos Que o homem Desconhece Se você sente Se você tem Esse chamado De Deus Lembre de uma coisa A regra é simples Atos capítulo 13 É Deus Quem se separa Deus Quem capacita Mas quem envia É a igreja Do Senhor A igreja É quem vai fazer Esse envio Não é você Que vai sair Sozinho não Mas lembre Que Deus Lhe selecionou Se Deus Lhe seleciona Para esses trabalhos Específicos Qual é a sua responsabilidade Qual é a responsabilidade Do vocacionado Leia a Bíblia Qual é a responsabilidade Do vocacionado Tenha uma vida Intensa De oração E de jejum Tenha uma vida Voltada Para a comunhão Do céu Então invista Espiritualmente Na sua vida Porque você vai ser Um grande instrumento Da parte de Deus Para salvar vidas Porque tudo aquilo Que a gente faz aqui A razão Da igreja existir E aqui eu me reporto A fala do nosso pastor A igreja A razão Da igreja Do Senhor Está aqui Neste mundo Só é uma A razão É Para salvar Vidas Para que vidas Venham a ser Alcançadas Por intermédio Da pregação Do evangelho Essa é a razão Da gente estar aqui De estar aqui Na programação De você estar como crente Da igreja De estar aqui na terra É porque tem vidas Que podem Ser alcançadas Pelo evangelho Que Deus Te abençoe Em Cristo Jesus E até o próximo programa No nome santo De Jesus Amém Queridos irmãos e amigos Que bênção Que bênção de Deus Foi a lição desta manhã Aprendemos A conjugar Os três principais Verbos Da obra missionária Devemos orar Devemos contribuir E devemos também Fazer missões Que Deus continue Lhe ajudando Nesta manhã Em nome de Jesus E que possamos Praticar Não apenas Aprender Não deixar apenas Que este assunto Fique Em nossa mente Ou em nosso coração Mas seja Mola Propulsura De nossa vida Cristã Vamos orar Neste momento Pedir a bênção Do Senhor Sobre cada um De nós Vamos neste momento Em nome de Jesus Se você puder Fechar seus olhos Feche seus olhos E ore comigo Pai em nome de Jesus Queremos te render Graças Senhor Por tudo quanto Nos concedeste Nesta manhã Queremos pedir Uma bênção Especial Em favor De todos Os teus filhos Que foram Alcançados Através Desta programação E que neste dia Senhor Através Do ensino Da tua palavra Tu estejas Despertando Senhor A tua igreja Para continuar Orando Contribuindo E fazendo Missões O que a maior Esperança Senhor Que temos Aqui nesta terra É que um dia Estaremos contigo Por toda A eternidade Enquanto isso Tu nos ordenaste Senhor Levar a tua palavra A fazer o teu reino Conhecido Em toda a terra Continua Abençoando Senhor O nosso Pastor Presidente A todos Os nossos Irmãos Que estão Envolvidos Diretamente Na produção Deste trabalho Que a tua Boa mão De Deus Continue Estendida Sobre cada Um de nós Fica Conosco Em nome De Jesus Nós pedimos Hoje Para todos Sempre Amém Querido Irmão E amigo Não desligue A sua TV Temos aí Uma programação Especial Pensada Exclusivamente Para você E com toda Certeza O Espírito Santo Assim como Lhe edificou Por meio Da palavra Neste Culto Da EBD Com toda Certeza Estará Lhe edificando Durante Todo o dia Aqui na Rede Brasil De comunicação E lembrando Que aguardamos Você Na próxima Semana Neste Mesmo Horário Estudando A próxima Lição Que com toda Certeza O Espírito Santo Estará Falando Aos Nossos Corações E que a Graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Amor De Deus Nosso Pai A comunhão Do seu Santo Espírito Estejam Com todos Hoje Para todos Sempre Amém 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 Amém